Também que quando eu vi que o Mac anunciou, eu falei, gente, deve ser, olha, várias caras, é essa, olha, olha Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bem, como vocês estão? Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, o vídeo de hoje é mais especial, sabe por quê? Vou fazer uma resenha completa do novo Mac Lunch Feliz de Halloween mesmo, gente, Mac Lunch Feliz lançou agora um combo de Halloween que tá disponível em todos os McDonald's Se você viu, ficou em dúvida, nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou explicar como que vem o combo completo quanto que ele vale, quanto que ele custa, né, no caso, tá bom? Então, olha, me acompanha porque eu amo fazer resenha, eu sei que vocês aqui no canal amam, tá? Escreva no canal pra você ficar por aí em todas as novidades e lançamento das marcas, tá bom? Sendo moda, marca de roupa que eu sempre tô te fazendo aqui, marca de tratante labial, comida, tudo! Esse canal é babado de novidades de filme ainda, tá? Porque eu não tô tendo tempo pra ver os filmes Então eu vi que o Coringa lançou, ninguém gostou, eu ia gravar um vídeo fazendo uma resenha, né? Falei, quê? Vou ser cancelada? Nananina não, vou nem gravar! Então é isso, vamos! Gente, olha aquele, gente! Olha, o esqueleto lá do Mac Lunch Feliz Eu confesso pra vocês que eu me assustei muito quando eu vi Quando eu vi que primeiro o McDonald's tinha lançado um combo de Halloween Eu falei, oi, mona! Como assim, mulher? Gente, é sério, porque o Mac Lunch Feliz sempre só lança, tipo assim, muitos brinquedos, assim Nunca lançou nada de Halloween Quando eu vi que eles lançaram esses baldes aqui de Halloween Foi a coisa mais criativa que eu já vi Na verdade, o lanche vem, ó, vou só botar um spoiler pra vocês O lanche vem todo aqui dentro desse balde, tá bom? Não é só esse balde Tem esse daqui, o laranja, tem o roxo e tem o verde, né? Pelo que eu acredito, isso, tem o roxo e o verde E o branco ainda, tá? Então são esses modelos que tem de baldes disponíveis, tá bom? Esse daqui é o esqueleto, esqueleto balde McDonald's Que tem várias caras relembrando uma abóbora de Halloween Gente, olha esse balde, eu vou mostrar de perto pra vocês, tá? Ó, se aquetem, porque isso daqui é um babado Que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo, tá? Ele é um balde que, assim, eu confesso também Que quando eu vi que o Mac anuncia, eu falei Gente, deve ser, olha, várias caras É essa, olha, olha, meu Deus Nicole, Sheila, todo meu amigo Ó, eita, tantas aqui Eita, meu Deus Então, gente Olha, e aqui em cima vem como se fosse um negocinho de abóbora Vi, eu pensei Gente, o balde é muito pequeno Gente, o balde não é pequeno O combo todinho do McDonald's vem dentro desse balde Pra você ter noção Aqui vem o lanche, o suco A sobremesa, mais a batata, tá? Esse daqui é o combo do McDonald's Feliz Que tá custando, em média, de R$24,90, tá bom? Mona, deixei ela que ela é a mãe, querida Ela sabe, ela sabe Eu pensando, eu vou travar na hora que eu falar o valor Mas é R$24,00 R$25,00, R$26,00 é quando você coloca algum adicional Ou quando você tira a sobremesa Eu peguei aqui pra fazer a resenha completa pra vocês Eu vou pegar o McDonald's Feliz completo O lanche normal, tá? Sem adicionar nada Ele é normal E ele normal realmente foi colocado a sobremesa agora Então como normal seria com a sobremesa, tá? Então esse seria o balde deles, tá bom? O balde é grande mesmo Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Que nem eu tô mostrando, ó Vem aqui Ele se chama esqueleto, tá bom? E tem o verde, né? O verde relembra muito a imagem daquele monstro, o Frankenstein, né? É porque o McDonald's, gente, não pode colocar o nome de Frankenstein, né? Porque Frankenstein iria pegar direitos autorais, né? Por isso que esse daqui é o esqueleto Aí o outro é os monstros, entendeu? Não pode, né? Mas bem babadeira Aqui, porque aqui tem um babado bem legal Que eu gostei muito, tá? Aqui, se vocês precisarem bem atenção Tem vários adesivos de rostos, assim Pra criança, né? Poder colar ali onde ela bem querer Onde ela determinar, né? A criança cola onde ela querer Onde ela determinar Eu achei bem criativo isso Porque, assim, não é pra gente se colar no balde, tá, gente? Porque o balde já vem todo, assim, caracterizado de Halloween Esses daqui é mais pra colar, tipo assim No armário, no guarda-roupa, entendeu? Eita, as mães que tá vendo esse vídeo aqui Tá falando Meu Deus, a Renê já tá dando ideia, tá? Ai, tô dando ideia, assim, tá? Mas, é... Vem esses adesivos aqui, ó Um, ó, vem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove adesivos Olha, Mona Quantos? Tá? Balde esqueleto Conteúdo Esqueleto Quantidade Um brinquedo Acessório Atenção Não recomendável para crianças menores de três anos Após, ó Por conter partes pequenas e podem ser engolidas Ai, no caso, seria isso daqui Porque esse adesivo aqui não é nem que você escolhe Ele já vem mesmo aqui no balde, tá bom? Adesivo Atenção Somente para crianças maiores de três anos Aqui Supervisão de um adulto Atenção Ler mais instruções da utilização Segui-los e conservá-los, tá bom? Feito nos Estados Unidos Data de fabricação Três Feito nos Estados Unidos Gente, eu tô me sentindo gringa, Mona Nossa, meu Deus do céu Pega essa energia gringa aqui em mim e joga Feito nos Estados Unidos, gente Olha isso que legal Ai, que tudo Tá bom? Ai, aqui já tem algumas informações também sobre o McDonald's Ai, tem até... Eita, tem rede social Ai, que diva Bota aí, McDonald's Redes sociais Isso, McDonald's BR Seria McDonald's Brasil McDonald's também é um fast food, vamos dizer assim Conhecido mundialmente, né? Então, por isso que coloca BR Pra simbolizar o Brasil E aqui vem como que vem o balde Esse daqui é o do esqueleto, tá, gente? E tem os outros, tá? Tem os outros baldes Os outros também vêm com desenho E também vêm com o McLanche Feliz Dentro, tá bom? Porque o Mac vem dentro, tá? Vamos ver pra vocês Primeiro vem as batatas Gente, vem mais batata do que isso, tá? É porque com batata eu não tenho autocontrole Depois que eu comprei isso daqui Eu falei, gente, eu preciso pegar umas batatas Ai, em umas, em umas ali Outras aqui Umas ali, outras aqui Menina, eu fui me agarrando na batata Me fica batata, menina Foi acabando Eu falei, meu Deus O vídeo e eu louco a comer na batata, tá? A batata tradicional do McDonald's Tá bom bem aqui Gente, olha isso que legal Que eu não sabia que o McDonald's formava isso Se você prestar bem atenção Tem uma tabela nacional Informando sobre tudo sobre a batata O peso líquido E que a embalagem é reciclável Olha isso Da batata Olha isso Como a Mona A Mona entrega E outra coisa que eu amei demais É que agora a caixinha da batata Na parte direita Tá vendo? Ela é personalizada Pra ela desenvolver ali pro cliente Uma sensação boa Mas lembrando, gente Que essa é a batata pequena Não peguei a batata grande Tá bom? Se você quer a batata grande Você pode adicionar Tá? O McDonald's Feliz Ele já é um combo Destinado para crianças Tá? Não é um combo destinado Para adultos Tá? Porque a criança não vai comer tanto A criança vai comprar mais Pelo brinquedo Tá entre nós É mais pelo brinquedo Eu sei Não precisa vir fazer baile aqui Fazer babado não Tá? Aqui ó O Petit Suíço Do Mac Tá bom? É um queijo Petit Suíço Com preparo de morango Tá bom? Validade Número do lote Número do lote Aliás Contém leite derivado Tá bom? Não contém glúten Tá bom? O produto Que seria como se fosse uma sobremesa Eu acho, gente Que isso daqui é bem um iorgute Sabe aqueles iorgute? Tipo... Ai que eu não posso falar essa marca Ai eu vou me falar Tipo da noninho Acho que é esse Quem sabe Já foi, mulher Agora Vamos pegar o suco E por último o lanche, tá? Gente, vem bastante coisa Mas eu não acho que eu falei Na minha época Não veio tudo Deu vale babado 100% de suco de uva Olha, gente A Mona pode, né? McDonald's pode, tá? Só no Deu Vale, mulher Pior que é o Deu Vale, gente Por incrível que pareça Tem que ser isso aí Olha isso Isso que o vídeo da Reseda do Mac Mas se encaixa muito Porque o Deu Vale veio O Deu Vale É um dos sucos mais vendidos Que tem no nosso país Vocês tem noção disso? A marca Deu Vale Deu Vale Olha Pesquisem pra você ver Vai aparecer muita coisa Muita coisa Ele é o suco mais vendido Do nosso país Pra você ter noção Olha o lanche aqui, tá? O lanche vem todo embaladinho Bem fofinho Olha isso que tudo Olha isso, gente Vamos abrir isso Lanche Eu quero bem abrindo Ai, gente Que tudo Embalagem reciclável Eita, minha filha Olha o lanche Esse é o lanche padrão Tá bom? Do McDonald's Feliz Pra criança, tá? Por isso que ele é pequeno Tá, gente? Porque se depender da gente Menina A gente pega Uns quatro Big Mac E fala Vambora, mona Mas aqui não, tá? Abrindo o lanche, gente O lanche ele vem mais Uma nova padrão Ele vem um hambúrguer, tá? Vem um molho Eu sempre tirava esse babado do meio Só que hoje eu amo demais ele Mas é mais isso, tá? O lanche do Mac Lanche Feliz Ele vem assim Que vem o combo do balde, né? E foi o que eu falei Por R$24,90 Eu achei até que vem Gente, vem muito Porque, mano Vem sobremesa Vem suco Deu Vale Que é o suco mais rendido Mas é um dos mais carinhos Que tem Mas todo mundo ama Eu também amo Adoro ele Não vou mentir Vem a batata Gente, vem um lanche E vem o balde Aqui dentro do balde Eita, cara Tem uma batata aqui Acho que foi quando eu comprei Que eu comi Fico comendo aqui numa louca O balde Então ele é bem grande assim mesmo Tá? Esse balde aqui, ó Bem grande Grande E tem questão de escolha, tá? Que você chega lá Você fala Ai, me vejo no Mac Lanche Feliz E você escolhe qual balde Você quer, tá bom? Lembrando que tem que ver Se o balde que você quer Está disponível ali Ai, esse daqui é a frente Se o balde que você quer Está disponível ali Naquela unidade, né? Porque às vezes Os baldes esgotam muito Eu vi que o que estava esgotando Pra caramba, né? Nem esse daqui Era o verde O verde e o branco Estavam esgotando Muito Tá? Isso Vamos provar, gente? Vamos provar Que eu amo Que eu quero bem provar, tá? Faz tempo que eu não como Um Mac Lanche Feliz Que eu só pego o Big Mac Ou os outros Louca, né? Vamos lá Hum 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 Nossa Hum 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 Tá me relemando os tempos de criança Nossa Muito bom Olha isso Eita Tá até que soluço Menina do céu Eita menina Soluço Vai embora Show, show, show Gente, me lembro Do tempo de criança Nossa Que cheiro McDonald's Eu acho que é o único Que, mano Quando cheira Cheira O cheiro do lanche Sobe E um arraso Nossa, muito bom Nossa mesmo Gente, as crianças Tão um arraso, hein? Hum É um arraso Hum Muito bom Muito bom, né? Galdíssimo Hum Ai, gente Não falei É pra maiores de criança De três anos, tá? Deu aqui Hum Nossa, um arraso Pega uma batata Vamos provar Ai, gente Vamos provar tudo Hum Nossa Hum Pega a batata Coloca dentro do lanche Assim, meu filho Morto Nossa Menina É um arraso Vamos jogar primeiro O quesito marketing Depois a gente passa Pro quesito sabor Tá bom? É, vamos lá O quesito marketing O que eu achei da marketing Do McDonald's Do combo deles McDonald's Feliz Da edição de Halloween Olha Me assustei É sério mesmo Me assustei muito Quando eu vi Falei McDonald's Negócio de Halloween Mó mentira, gente Quando eu vi Que eles mesmos divulgaram Fiquei tipo Meu Deus É um Mac Eu gostei demais Achei muito criativo Achei bastante inovador Eu gostei que a própria marca Se dispôs a fazer isso Sabe Pro próprio consumidor Pro próprio público E o público tem abraçado tanto Tanto que em muitas unidades Muitos Muitos baldes Já estão esgotando Então assim Eu gostei muito desse balde Achei muito criativo Bastante inovador O balde é grande Tá Então depois dá pra reutilizar Pra outras coisinhas Bem legal Guardar, sabe Coisa dente Sabe Bem legal Então assim Eu curti Esse babado aqui do Mac Achei bem divertido Dá pra depois Quando for sair Pra pedir doce Sair com ele Porque tem a alça A alça bem segura Bem presa Tá Então ó Depois Ai meu filho Não tem negócio Menina Compre o Mac Luz Feliz Que ele vai comer o lanche Depois Pra pedir doce Vai ter o balde Vai sair pedindo doce Doces ou que avessuras Então gostei da marketing Achei bastante criativa Minha nota vai ser 10 Pra essa marketing Passado pro quesito Sabor Pra mim O Mac Luz Feliz É um dos combos Que eu mais gosto do Mac Tá Porque me relemina muito A minha infância Que eu comia muito McDonald's Muito, muito, muito mesmo Vocês não tem noção Sempre amei McDonald's Tá É Então É algo que relembrou Muito a minha infância Eu gostei muito Sério Minha nota vai ser 10 Tá Claro Lembrando E deixando claro Pra todos vocês Que o que Gente Esse kit Que eu trouxe aqui pra vocês É um kit Que é destinado Mas pra crianças E foi o que eu falei A criança vai comer o lanche Mas ela vai estar mais preocupada Ali com o brinquedo Que com o próprio lanche Né, mona A gente não Não vamos mentir, não Não adianta E se Ai, meu filho não Meu filho ama Miga Pá Ele pega pelo brinquedo E pelo lanche Os dois juntos Não pega só Então assim Por isso que eu achei Bastante legal E bastante divertido isso Tá Então minha nota Vai ser 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Sem sobra de dúvidas 10 de 10 Gente Vai amar saber Essa novidade Nesse lançamento Tá bom Se você aí Tá me assistindo Ai Renê Eu tenho um neto Ai Renê Eu tenho um filho Eu tenho um sobrinho Eu tenho um irmão Ai meu irmão Vai gostar Ele vai se encantar Porque o balde É muito legal Bem divertido Dá pra brincar Com diversas coisas Crianças tem a imaginação Solta né Então dá pra ela criar Muita coisa Achei bastante legal Também a ideia Dos adesivos Gente Eu gostei muito Tá bom Vem adesivos Tá bom Então muito legal Bem divertido Parabéns McDonald's Por essa novidade Esse lançamento De vocês McDonald's Feliz de Halloween Beijão pra vocês Que é um canal Deixa bastante like Tchau tchau Ai que bom né Nossa A menina Tá um arraso